Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Novais e estou aqui para falar um pouquinho de aquarela com vocês. O tema que eu gosto mais de desenvolver na aquarela é o realismo, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é o Pink Robin, é um passarinho da Austrália, tá? E o que eu quero falar sobre o realismo na aquarela, no acrílico, no óleo, enfim, independente do tipo de mídia que você escolher. Se o realismo te encanta, existem várias vertentes do realismo, né? Você pode fazer, partir para o hiperrealismo, que é aquele quase numa foto, ou simplesmente fazer alguma coisa mais solta, mas que você consegue simplesmente dar a entender que aquilo é alguma coisa que existe, que é real, né? É apenas retratar a realidade do seu jeito. Mas uma coisa que é importante, quando você escolhe retratar o real, é amadurecer o olhar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o seu olhar não estiver preparado para enxergar determinadas nuances de cores, por exemplo, uma escala de valores, por exemplo, o quão claro ou quão escuro é aquela cor, ou simplesmente um formato específico, você não vai conseguir representar aquilo que você não enxerga. É simples assim. Então, se o seu olho não é maduro o suficiente para entender determinadas formas, cores, você não consegue trazer para o papel, tá? Ou para a sua tela, se for o caso. Mas, o que vale entender é que essa percepção de olhar, ela leva tempo e maturidade. Conforme você vai estudando, vai praticando, o seu olhar vai amadurecendo. Então, não existe receita de bolo para isso. É com o tempo, é com o estudo, é com a prática. E conforme você vai estudando, o seu olhar vai ficando melhor e, consequentemente, sua técnica, a sua representação e assim por diante, tá? Então, a dica que eu posso te dar para ter uma boa construção de um repertório, o que é o repertório? É ter um banco de imagens muito amplo na sua cabeça, no seu banco de memórias. E essa é a maneira mais saudável de se construir um olhar mais crítico para representar o realismo, tá? Então, quando você decidir pintar um modelo, seja um bicho, seja um objeto, seja uma pessoa, estude aquele modelo com várias fotos de referência, não apenas uma. Você pode escolher uma pose para representar. Mas estude aquele modelo de vários ângulos, com várias fotografias diferentes, com iluminação diferente, com dia diferente, com poses e roupas diferentes, se for o caso. E isso vai te ajudar a entender o seu modelo, a entender melhor as formas, a entender melhor as cores. E depois que você entendeu, de fato, o seu modelo, aí sim você parte para a sua construção de sua pintura, tá? Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Tenha várias imagens de referência e estude o seu modelo. Que logo, logo, o seu olhar vai ficar super afiado, tá? Até mais! Tchau, tchau!